Olá, continuamos a nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos de Criciúma e o nosso convidado de hoje é o vereador reeleito Miri D'Agostin, do PP, que vai para o seu segundo mandato na Câmara Municipal. Vereador, muito bem-vindo à nossa Unesc TV, primeira vez que recebemos o vereador aqui, primeiramente parabéns por essa reeleição e eu gostaria que o vereador me contasse um pouco como é que foi essa última campanha, como é que foi essa eleição em tempos de pandemia. Boa tarde a todos, primeiramente dizer que é um prazer estar aqui nessa universidade, tive o prazer também de me formar aqui, aqui me formou meu filho e tem outro que está se formando em medicina no ano que vem, dizer que é um prazer estar aqui, dizer que foi uma eleição diferente um pouco, eu participo de seis eleições consecutivas em minha comunidade e essa a gente visitava e a gente percebia que o eleitor não queria votar. O eleitor não está conseguindo diferenciar com o papel do executivo e do legislativo e a gente percebe que o eleitor, o cidadão cristiomense hoje, o que é mais importante para ele é aquilo dele, seja a frente da casa dele, a saúde da família dele, ele não se importa com um todo numa comunidade e o vereador, o papel dele é a parte de legislar e o executivo executar. Então por isso se confundiu muito, a gente percebeu que a gente tinha que se reinventar colocando algo diferente, mostrando a função do vereador, a função do executivo. Levamos um pouco de sorte que trabalhamos nos quatro anos, então por isso não tivemos tanta dificuldade para conseguir a reeleição. O vereador vai para o segundo mandato, mas não vai assumir. Esse ano então vai ter um novo desafio na sua carreira política. Sim, na verdade você vê, igual eu comecei na função de office boy nas empresas NN, fui empresário, fui presidente do Hospital São Leonardo, fui secretário de saúde do município do Criciúma, presidente da Câmara de Vereadores e também prefeito interino por dez dias. Então você vê que é uma situação diferente, a gente tem que se reinventar e os desafios que aparecem, a gente tem que estar preparado para isso. O prefeito Cláudio Sovora me fez um convite para ser presidente da fundação a Fancri e eu vou acertei esse desafio e a partir de primeiro de janeiro eu vou ter essa nova função, porque aquilo que eu vinha pregando nos quatro anos, trabalhei muito na geração do emprego e renda. O emprego é o maior problema social que uma cidade possa ter. E lá na Fancri eu vou trabalhar muito no contato com o empresário, com o empreendedor, para poder desenvolver aquilo que esteja represado na Fancri, fazer com que possa gerar emprego e renda na nossa cidade. O vereador falou que é egresso da nossa Unesc, tem filho formado, outro se formando em medicina, então tem uma relação com a nossa universidade. Qual é a importância que o vereador enxerga da Unesc para o desenvolvimento socioeconômico de Criciúma e também da região? Bom, a Unesc para mim representa o desenvolvimento da nossa região. Para ter uma ideia, aqui se prepara o profissional para atuar nas empresas da nossa região, vocacionando. Vou aproveitar a oportunidade e quero fazer uma grande parceria na Fancri também, os técnicos profissionais, professores dessa área, para nos ajudar a fazer um grande trabalho na reciclagem, no desenvolvimento da nossa região, porque a Fancri e a Unesc tem que ser parceira, e são parceiras, e precisamos fazer cada vez mais, dar as mãos, e tudo aquilo que for bom para a cidade estaremos presentes. É isso que o prefeito César me pediu em frente da secretaria, que era essa parceria com a Unesc ser verdadeira e duradoura. Muito obrigada, vereador. Parabéns, então, para esse novo desafio e com certeza as parcerias virão aí ao longo desse seu mandato à frente da Fancri. Obrigado pela oportunidade de dizer que estou à disposição, este vereador é um vereador atuante, trabalhador.